Você provavelmente já conhece essa menina. As portas do teatro foram abertas às 7 horas da manhã. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço e até as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Só que agora, iremos revelar algumas curiosidades sobre ela que poucos conhecem. Veja agora algumas curiosidades da menina do que show da Xuxa é esse. Peraí, onde? Cada vez. Você chegou aqui que horas? As portas do teatro foram abertas às 7 horas da manhã. Hoje foi dia de festa e não foram distribuídos convites antecipados. Só entrou quem chegou muito cedo e pegou uma das 250 senhas que limitaram a entrada no teatro. Você chegou aqui que horas? Já é 8 horas já. Que horas você chegou aqui? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço e entram e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? O nome dessa menina ilustre é Patrícia Veloso Martins, como já divulgamos no vídeo anterior. A famosa entrevista com a garotinha não chegou a ir ao ar. Por isso, ela se disse surpresa quando se viu nas redes sociais. Eu estava assistindo uma rede social e me deparei com aquela entrevista. Eu falei, sou eu? Mas nem foi ao ar essa entrevista. Patrícia é casada e moradora de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Patrícia já recebeu inúmeras propostas de trabalhos após a fuma repentina, mudando a sua vida por completo. Patrícia, como também é conhecida, é uma mãe atípica. Ela é mãe do jovem Davi, de 9 anos, que está no espectro autista. Conforme a mesma mulher falou em entrevistas. E é uma grande defensora da causa. Por um filho, eu tive que abrir mão de tudo que eu sonhei a minha vida inteira. Não vou romantizar o autismo. O autismo merece respeito. Não que romantizem ele. O autismo rouba sonhos. Eu abri mão de tudo que eu estudei e foi muito. Eu abri mão de tudo, mas abri com muito amor. Porque foi pelo meu filho. Abri mão e abriria novamente. Não tive tempo nem de ter tristeza. Vou pesquisar, vou ajudar, vou dar meu sangue. Vou fazer de tudo pelo meu filho. Porque eu sei que ele mais do que nunca vai precisar de mim na vida adulta. E eu não sei se estarei aqui. Então, preparar ele para ser independente. Um ser humano do bem. Um cidadão funcional. O vídeo que virou meme foi gravado em 1988, quando Patrícia tinha 9 anos. Patrícia é bacharel em Direito e professora. Imagina ela brava com os alunos. Que demora no recreio é esse? Isso não pode acontecer. Patrícia até o momento já conquistou mais de 115 mil seguidores no Instagram. É uma quase celebridade. Após o meme viralizar, quatro pessoas tentaram se passar pela Patrícia. Obrigando a Globo a fazer uma investigação minuciosa que conseguiu provar que a Pathy é realmente a menina do meme. Patrícia é botafoguense doente. Inclusive usa o nome do time como apelido do Pathy Botafogo. Essa paixão é antiga e veio desde seu pai. Que show de Botafogo é esse? Que show do Botafogo é esse? A famosa cena da menina revoltada por não entrar no show ficou conhecida por fazer parte do documentário Pra Sempre Paquitas, da Globoplay. Apesar das reclamações, Patrícia não conseguiu entrar no show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Se inscreva no canal Triburbana e diga nos comentários quem era o seu ídolo na infância. E nunca desista dos seus sonhos, pois a Patrícia realizou o dela 38 anos depois. E conheceu a Xuxa. Valeu, valeu, saltou, escorreu. Um forte abraço e até a próxima.